Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje com mais um Coctel FM no ar, a gente vai falar sobre uma música que se chama La Dalle. Essa música é do trio LJ, que são três meninas francesas. É bem legal pra vocês darem uma olhada, porque elas misturam percussão, violoncelo, canto, então é bem diferente, LJ. E eu vou deixar aqui o link nessa música, aqui embaixo, pra vocês escutarem. Então vocês podem dar um pause aqui, escuta a música, e aí vocês voltam aqui pra gente conversar sobre todo o vocabulário de comida que tem nessa música. Vamos falar de comida que é muito bom, né? É sempre muito bom falar de comida. Então lá na primeira frase da música, que é o título da música, aliás, ela fala... Je la dalle se soar. Então o que que isso quer dizer? Je la dalle é uma expressão em francês que significa eu tô morrendo de fome, tô com muita fome. Então quando você está com bastante fome você pode falar je la dalle. Mas o que que é dalle? Dalle em francês é um bloco de pedra, assim, que você pode fazer uma mesa, ou pra colocar no chão, assim, o bloco de pedra você vai chamar de dalle. Mas essa expressão em francês não veio desse significado, dessa palavra, que é o significado atual. Veio de um significado antigo da palavra dalle. Vamos ver o que que é? Le mot dalle, auparavant, désignait une gouttière. Você sabe o que é uma gouttière? Uma gouttière, é isso. Que, em português, nós chamamos de caia. Então, no 15e século, uma dalle, era essa, um tipo de canal onde há de l'eau que passa. Então, por comparação, nós chamamos também o interior da gout, um argot, de dalle, porque é também um tipo de canal onde há de alimentos e de l'eau que passa. Então, quando on diz j'ai la dalle, ça veut dire que on veut faire passer de la nourriture dans cette dalle, um argot, que c'est l'intérieur de la gorge. Alors, ça veut dire qu'on a faim. E aí, em seguida, ela fala j'ai la dalle, je boufferai n'importe quoi. Então, lá, bufê, o verbo bufê, é quando você está comendo, assim, com muita vontade. É, como é que eu posso explicar? É isso aí mesmo, Vitor, obrigada. Isso é exatamente o que é bufê, quando você come com bastante vontade, assim, se acabando de comer, tá? Então, que é um pouco diferente de simplesmente manger. Então, bufê. Então, ali, ela fala j'ai boufferai n'importe quoi. Então, eu comeria qualquer coisa. N'importe quoi, nesse sentido, pode ser traduzido por qualquer coisa. Então, eu comaria qualquer coisa. Mais pra frente, na música, ela coloca duas palavras que são opostas. Então, fade ou épicé. Então, uma comida, quando ela é fade, quer dizer o quê? Que ela não tem gosto nenhum. Que é aquela comida bem sem graça, sabe? Sem tempero. Então, quando você come alguma coisa meio sem gosto, em francês, você pode falar c'est fade, e, ao contrário, épicé, que vai ser temperado. Então, aquela comidinha bem temperadinha, você vai chamar de nourriture épicé. Continuando, tem uma parte que elas vão falar sur place ou bien à emporter. Então, é quando você vai comprar aquele seu lanchinho esperto e aí perguntam pra você. É pra comer aqui ou é pra levar? Então, sur place, vai ser no lugar. Então, você vai comer lá mesmo. O à emporter. À emporter vai ser, então, pra levar pra casa a comida pra você aproveitar lá na sua casinha. Tu ne resteras que mon encas. Então, você será apenas o meu encas. O que é o encas em francês? É o tipo de comida que você vai ter lá, guardadinho no seu armário, pra aqueles momentos, assim, que você não tá afim de cozinhar, ou que chegou alguém, uma visita, você precisa servir alguma coisa, sabe? É uma coisa meio que pra quando você tá com fome, resolver o seu problema rápido, tá? Que vai ser uma comida que você vai deixar lá pra comer só em caso de necessidade, tá? En cas de necessité. En cas. Outra. Si tu serres mes envies, tu hauras un pourboire. Então, se você servir minhas vontades, você vai ter uma gorjeta. Exatamente assim que eles vão chamar gorjeta em francês. C'est un pourboire. E vai ser escrito tudo junto, assim mesmo. Apesar de, eu acredito que isso veio, né? Realmente, de quando as pessoas simplesmente davam um dinheiro pra ajudar o garçom a beber alguma coisa mais tarde. Então, toma aí esse trocadinho pra você tomar uma depois. Prend um pourboire. É a gorjeta. E, claro, o refrão da música, ou quando a música para, e a moça pergunta, E la cuisson sait comment? Je la prendrai à point. O que isso quer dizer, je la prendrai à point? E la cuisson sait comment? Quer dizer, e o cozimento vai ser como? Ou seja, cuisson de la viande, normalmente. Então, o cozimento da carne vai ser o ponto da carne. Tá? Então, je la prendrai à point. Então, eu vou pegar, eu vou querer no ponto. À point. Então, à point vai ser aquela carne assada que é no ponto. Mas quais são os outros em francês? Então, a gente vai ter aquele mais cru de todos. Eles vão chamar de bleu. Então, la cuisson sait comment? Je la prendrai bleu. On pourrait dire ça. Nós poderíamos dizer isso, tá? Se você gosta daquela carne bem sangrante. Mas se você gosta dela, tipo, mal passada, aí, em francês, você vai dizer c'estignon. E la cuisson sait comment? Je la prendrai c'estignon, par exemplo. E depois, no c'estignon, alors, on a bleu, c'estignon, à point. E a última, que vai ser bien cuit. Bien cuit, que seria o bem cozido, que é aquela até meio passada do ponto, a famosa sola de sapato, que o pessoal fala por aí. Então, em francês, a gente vai chamar de bien cuit. Et la cuisson sait comment? Se você gostou desse vídeo, não deixe de ajudar o Cocktail F e compartilhe com seus amigos, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Mas se você ainda tá com dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, você pode entrar lá no site, cocktailf.com, e marcar uma aula comigo. Assim, a gente vai poder conversar um tempão sobre todas as suas dúvidas. São aulas especiais pra quem estuda sozinho. E também não deixe de me seguir nas redes sociais pra você ficar sempre sabendo o que tá rolando por aqui. Beleza? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!